Conseguiram colocar lá 0,1%, que ficou muito próximo à nota do desempenho econômico do governo federal, que é zero. Então, infelizmente, o Brasil entrou numa recessão pelo descontrole fiscal do governo. A perspectiva para que esse ano o PIB recue perto de 2%, aumentou o desemprego, o poder de compra do trabalhador está diminuindo, a inflação está de volta. Temos realmente uma situação muito grave para que o governo possa tentar enfrentar, mas não mostra a menor competência para isso. O presidente precisa dar o exemplo, cortando na própria carne, diminuindo o número de ministérios, reduzindo o número de cargos comissionados, reduzindo o tamanho dessa máquina pública que está completamente aparelhada e, sobretudo, acabando com a roubalheira. Todo dia surge um novo escândalo no país. O mais novo aponta desvios de R$ 19 bilhões, que são valores superiores ao orçamento de praticamente 70% dos estados brasileiros. É impressionante. Quando você pensa que a Lava Jato é o maior escândalo da história do Brasil, vem outro maior.